Sou um mato do teimoso, nasci lá nos cafundó Onde não chova, a mata é verde, é a morada do sol Aonde o clarão da lua salpica de ouro e prata Que a estrela cadente sai na copa da masa Lelê, 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 lelê Sou um mato do teimoso, não gosto da capital Quando eu vou lá é no banco, fazer empréstimo rural Tem um mantal de Sudene que só me deixa nervoso Não tem dinheiro pra mim, eu sou mato do teimoso Lelê, 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 lelê Tem dois palminhos de terra, aonde tira o sustento Pra tirar a raça, um bode, o galo e o jumento Não tem curral nem boiada, pois muita gente ignora Se eu botar mais um bicho, o rabo fica de fora Lelê, 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 lelê Tem uma festa em dezembro, que todos chamam Natal Papai Noel dá presente, a mim não dá um pidal Tem moço azul pé de serra, que me chamam de gostoso Mas não quer nada comigo, eu sou mato do teimoso Lelê, 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 lelê Lelê, 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 lelê Lelê, 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 lelê Lelê, 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 lelê Tchau Tchau